E para o tiozinho, vai te ferrar, né? Senhorita, calice! Ainda bem que vocês... Ah, não, é ela que tá falando. Ainda bem que vocês estão bem. Aquele piloto do Pitadinha. Ele engabelou a gente esse tempo todo. Hã? Oh, diacho, o lugar tá desmoronando. Vamos embora, vamos suspirar que tá daqui. Corre! Não, minha padaria! Ah, não! Bem feito, quem mandou enrolar a gente? Mas com a padaria destruída, você nunca vai poder comer a torta suprema, calice. Não faz mal. Sacrificar uma alma inocente para eu viver de novo seria um preço alto demais. Mas podem ter certeza, meninos. Eu nunca vou parar de procurar. Enquanto isso, se vocês estiverem passando algum aperto, eu estou a um biscoito de distância. Além do mais, quem precisa de uma torta mixuruca quando se tem dois novos melhores amigos, hein? Tchau, tchau!